Oi, oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô iniciando o vídeo pra vocês aqui no carro, porque eu vim retirar algumas coisas aqui, porque eles vão lavar o carro hoje, né? Vim tirar o bebê conforto do Francisco e outras coisinhas. E, gente, hoje eu vou levar ele no pediatra, um retorno, na verdade, né? Porque ele fez a consulta no pediatra, de rotina mesmo. E agora eu vou levar ele, aproveitar, porque tá meio gripadinho, né? Pra ele fazer um retorno lá no pediatra com 15 dias. Eu tô levando ele no pediatra lá no Ibiá. Ele tem uma consulta com a pediatra aqui na pratinha, no postinho mesmo, só que só é no final do mês. Então, como ele tem esse retorno, né? Eu vou levar ele, vou aproveitar. E a gente vai, eu acho que a gente vai passar lá na Dani. A gente vai passar lá, estamos combinando de fazer alguma coisa pra gente comer à noite, aí eu vou gravando pra vocês, tá? Estamos com problemas aqui, gente. Não é nem problema, na verdade, é porque choveu e parece que o Ilis esqueceu a bomba ligada lá. Aí acaba que puxou água de chuva. Então, teve que esperar secar a caixa, a gente ficou sem água. Então, tá tudo atrasado aqui em casa pra fazer. Aí eu tô esperando o Ilis agora na hora do almoço. Ele vai subir com raí, pra eles poderem limpar a caixa de água e poder encher novamente com água limpa pra poder fazer as coisas. Mas eu vou fazer aqui o almoço, a gente tem água mineral. Aí, sai, mosquito. Aí eu vou fazer, tá bom? Você vai deixando like, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Bora pra mais um vídeo de rotina com a gente. E olha quem já acordou, pessoal. Olha só, tá tudo de roupinha de calor, né, neném? Tá tudo de roupinha de calor, porque hoje aqui tá calor. Né, bebê? Hoje tá calor, hein, bochejão? Já fiz o almoço. Os meninos já vêm aqui, almoçou. Gente, foi uma loucura, né, fazer o almoço. Porque eu fui lá embaixo buscar água, vou mostrar pra vocês. Eu gravei lá embaixo buscar água, porque choveu aqui, né, e a água da torneira tava vindo suja. A gente tá bebendo água mineral, tem um garrafão de água mineral aqui. Aí eu consegui fazer comida com o restinho da água mineral que tinha. Aí lá embaixo a água é limpa, né, porque não vem dessa coisa aqui, vem direto do corgo. Aí... Foi uma loucura fazer o almoço. Aí a gente já vê, já almoçou. E agora o Willis vai subir lá em cima pra limpar a caixa com raiz. E eu vou lá mostrar pra vocês. Gente, eu vim aqui embaixo pegar água. E olha só as búfulas. Vou mostrar pra vocês agora de perto, né, porque elas já tão amassando. Agora eu consigo chegar mais perto um pouquinho só, mas ainda tô com medo ainda. Vai, ó. Gente. Mostra. Gente, aí os meninos vão lavar aqui a caixa. Tá vindo muito suja? Porque a água tá vindo suja. Por que que tem água e lá embaixo não tem? Não, mas é pouquinho. Olha lá a cor. Quebrou mesmo. Sobrou. Nossa, Deus. Olha o tempinho. Aí tem... Pô, eu não trouxe o balde. Ó. Você trouxe o negocinho esse pra essa covinha? Vou lavar a mesão aqui. Olha a cor que tá água, gente. Empresta o chinelo pra mim mais pra perto aí. Vamos pra gravar a cor da água que tá saindo. Tem um neném aqui, ó. Tem um neném aqui com a gente. Tô com o chinelo doido, sou folgada, viu? Gente, é cor da água que tá saindo. Por causa da chuva. Ele ficou bem paradinho, ele nesse carrinho. Tem um neném aqui. Ah, tá. É por conta da chuva, vem assim, né? Porque choveu, aí dá um enxorrado. E o aguabomba ligado. Puxou água de enxorrado. Ah, puxou água de enxorrado. Entendi. E aquela chuva foi bem... Bem, bem. Vou lavar. Tá enxorrado, que brancinha. Não, não deixa, então. Eu pego o balde lá embaixo. É que eu fui lá embaixo, eu fui lá, cara. Não foi nada aí, vai, vai. Vai, vai, vai. Só porque tá balandando. É que ela continua balandando. Você desligou? Hã? Você desligou ali? Aí, eu desliguei. Ali é aquela vallinha. Aí, no caso, é duas caixas d'água que tem aqui, né? Essa e a de lá. Ah, lá. É, então, essa é a que tem lá em casa, né? Nossa, um calor desse dá vontade de tomar banho, que é essa água que tá vindo aí. Ele gosta. Não gosta, Luiz? Só? Você não gosta? Não. Gosta, sim. Luiz falou que... Não, eu tô com o celular e o Francisco tá do meu lado. Não. A gente já namorava quando lá em casa tinha uma caixa d'água dessa e eu tomava banho com minha mãe de piscina. Só que não era dessa não, era daquelas bem, bem, bem grande mesmo. Essa parte nunca me contou, não. Tinha uma grande lá, mas eu já vi a caixa lá. Você já viu? A quanta você foi a caixa tava lá no quintal? Tá. Pois é, minha filha. A gente enchia e tu ficava tomando banho. Era bem, bem maior do que essa. Aquelas grandonas lá. Sim, os cobrinhos. É, claro, meu filho. Você vai falar que uma dessa agora aí. Cheia de uma aguazinha, num sol desse, pra você tomar banho dentro, você ia achar ruim. Ficou lá, tô de forma. Aí. Nesse cala, o bravo que tá fazendo aqui. A gente vinha aqui pra essa sombra, porque a área já tava ficando sol pra ele. Tá, aqui tá um ventinho tão bom. Essa árvore aqui é boa, a sombra dela. Aqui, na verdade, aqui é cheio de árvore, né, nesse caminho. Lavar a tampa agora. Querido. Gente, finalizou, ó. Limpou tudo, limpinha, limpou a caixa por dentro, a tampa. Agora o Luiz vai ligar lá, ó, pra poder começar a encher agora. E a outra lá, aquela aí, o Wilker, no dia que ele veio aqui, ele deu uma limpada nela. É por isso que a gente não vai limpar aquela, que ela tá limpa. Realmente foi só essa aqui mesmo, porque direto do corvo vem essa daqui e daqui e vai pra lá. Aí tava precisando limpar essa. Só que aí tinha que esperar acabar a água pra poder limpar. Eu tava falando pra vocês pra dormir. Terminou aí, já? Quase, né? Quase, quase, quase. Quase que ele não dó. Agora falta por dentro, não tá? Cadê o Raim? Buscar a vaca. Quase que ele não dói aqui. Ele? Mas que não sei. Dormiu agora. Gente, tô finalizando aqui a louça já, né? Na verdade, já finalizei, pode só lavar a pia. Diretinho. Acabou que juntou bastante louça, né? Porque foi de ontem à noite, hoje de manhã. Aí teve o almoço também. A água agora, ó. Bem limpinha. Acabei de encher as garrafas com filtro. Porque a gente... Porque é que o pessoal bebe água do corvo mesmo, né? Pega na torneira. A maioria das casas tem filtro. Aqueles filtros de barro, filtro normal. Pra poder filtrar água. E beber. Só que aqui, obviamente, não tem um filtro ainda. Aí eu costumo comprar aqueles garrafão de água mineral mesmo. Pra... Pra gente poder beber. Eu faço comida com essa daqui, hein, gente. Que a água é limpinha e tudo. Aí eu compro aqueles garrafão que eles filtram mesmo de água mineral. Pra gente beber. Fazer comida, às vezes. Gente, sempre que vocês saem de lavar a alça e limpa a pia, eu não consigo. Eu acho que é a... Assim, sei lá. Acho que já é meio que uma tradição, já. Você termina ali. Já tem que limpar a pia, já. Por mais que você lave, às vezes, dois copos. Coisinha pouca. Mas eu acho que tem que limpar a pia. Se não, parece que a louça fica mal lavada, sabe? Lembra isso na minha cabeça. Acho que todo mundo faz isso. Vamos fazer esse bichinho. Vamos fazer esse bichinho. Gente, fazer faxina com o bebezinho. É isso aqui, ó. Tava lá. Terminei de lavar a louça. Comecei a varrer. Aí parei pra dar mamar. Aí comecei a varrer de novo. Tive que dar um banho, que ele tava chorando bastante. Dei um banhozinho nele agora, pra ver se ele refresca. E é isso. Uma hora a gente termina essa faxina, né, bebê? Né, bebezinho? Uma hora a mamãe termina a faxina. Uma hora dá certo. Para aqui, para ali, para ali, para ali. E é isso. Eu tô aqui, né? Começa a faxina e não termina a faxina. O Francisco tava chorando. Aí eu troquei ele. Ele continuou chorando. Dei um banho. Troquei de roupa nele de novo. E agora ele tá aqui, né? Aí o bom que eu parei aqui, né, pra trocar ele. Dei banho. Aí eu fiquei aqui sentada com o ventiladorzinho ligado, né? Porque tá muito quente. E tô aqui, ó. Criando coragem pra continuar. E eu lavei a louça. Já varri aqui. Mais ou menos, né? Comecei. Tem que terminar de varrer. Limpar ali o fogão. Tem outras coisas que fazer também, gente. Só que a gente fica aqui com o bebê. E para tudo. Mas aí eu vou fazer algumas coisas pra gente tomar café da tarde, né? Porque atrasou por conta da água. Então já comecei um pouco tarde. Daqui a pouco tá na hora dos meninos tomarem café. E, gente, falar pra vocês sobre o Raí, né? Que vocês devem ficar sem entender. O Raí, ele é filho do patrão do Willis. E ele tá ajudando aqui por conta das búfala, né? Como eu falei no outro vídeo. Que tinha que amansar elas e tudo mais. E aí ficou bastante gado pra... Bastante vaca, bastante búfalo pra tirar leite. Aí o Willis não ia conseguir sozinho, né? Porque vocês viram como elas eram pra ficar no canzinho. Pra ficar num negócio lá que... Eu acho que é canzinho, não. Depois eu vou perguntar pro Willis. Porque ela tinha que tirar o leite delas. E o Raí tá ajudando ele. Aí ele fica aqui, almoça com a gente, toma café da tarde. Aí eu vou já pensar em alguma coisa pra fazer ali. Porque enquanto vai assando no forno, eu vou terminando a faixinha. E olha só, o baby tá aqui também. Agora ele tá mais quietinho, ó. Mas eu choro. É porque ele não quer ficar muito tempo na mesma posição, gente. Aí quando ele invoca, ele quer mudar. Gente, vou fazer aqui uns bolinhos salgados. Quem é acostumado a fazer é o Willis. Ele sempre faz esses bolinhos pra gente comer aqui em casa. Porque ele não gosta de bolinho de chuva. Então ele faz esse bolinho salgado. Aí eu vou tentar fazer aqui. Se vai dar certo, não sei. Porque quem faz é ele. Mas eu vou tentar. Mas é facinho, gente, fazer. Ele me falou como era. Porque eu vou ter que fazer esses bolinhos agora pra gente tomar café. E vou ter que terminar a casa depois. Porque o Francisco, eu comentei com vocês, né. Que ele... Ele tava gripado, né. Aí o médico dele... Pediu pra mim tomar alguns cuidados. Pra ver se era só uma gripezinha mesmo, né. Pra ver se não era outra coisa. Aí ele falou pra trocar o cobertorzinho dele. Tirar cobertor de pelo. Não varrer casa perto dele. Não espanar poeira perto dele. Porque como ele é muito novinho, às vezes não pode ser uma gripezinha. Pode ser algum fundo. Alguma coisa, assim, que tá prejudicando a respiraçãozinha dele, sabe. Prejudicando a... Pra acontecer isso, né. Essa questão do catar. Aí... Tô fazendo isso, gente. Aí eu não vou poder varrer a casa agora. Porque ele tá ali na sala, né. Então... Vou esperar ele chegar. Porque aí leva ele pro quarto. Pra não poder varrer, espanar, sabe. Mas ele já tá melhorzinho. Graças a Deus. Tá na garganta mesmo. Porque ele já tá... Já tá tossindo um pouco. Mas aí eu já entrei em contato com o médico. Ele tem um retorno lá. Vou levar de novo pra ver. Mas aí eu tô tomando todos esses cuidados. Eu vou colocar um queijinho também. Mas vocês podem fazer sem queijo também. Quem quiser fazer pra tomar um cafézinho da tarde, da manhã. Eu vou... Triturar ali uns pedaços de queijo. Porque eu tô sem ralador, gente. Meu ralador... Quebrou. E eu não comprei outro ainda. Porque o modelo que eu quero eu não achei na pratinha. Mas que é bom, ó. Faz quase o mesmo efeito, ó. Vai ficar uns pedaços assim, né? E a garrafa de café tá lá embaixo. E eu vou fazer só quando o íris chegasse. Mas aí eu lembrei que... Que o raio vai embora antes. Às vezes eles terminam de tirar o leite. E o raio já vai embora e o íris fica fazendo os queijos. Vou fazer aqui um pedacinho. Vou colocar aqui. Leite. Fazendo tudo no olho mesmo. Ou eles fazem assim também, gente. No olho. É por isso que eu tô fazendo. Vai dando ponto no olho. Eu ia fazer pão de queijo, né? Mas... O polvilho que tem é pouco. Ele gosta de bastante sal, né? Vou colocar... Orégano. Dá um diferencial. E agora é só mexer. Mexo, 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 mexo. É um bolinho tão simples, gente. Não fica tão gostoso. Desventajamente. Ficou muito bom aqui o bolinho. Eu vou colocar aqui umas farinhas. Eu falo que aprendeu com a minha sogra a fazer esse bolinho. Porque ela ia fazer às vezes chuva, ele não gosta. Ele é doce, ele gosta salgado. Aí ela fazia salgado. Esse pedaço aqui é do queijo. Um pouquinho de mexe. 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 A gente coloquei a mesinha aqui pra gente tomar café, coloquei esse biscoitinho aqui de pão na chapa, esse aqui, gente, aqueles tronquinhos que eu recebi, ele é muito bom, tipo de amendoim, suco de morango, coloquei aqui pra fazer um cafezinho e os bolinhos, ó, ficou uma delícia, sério, gente, é muito bom, vocês estão vendo como ele fica sequinho? Olha aqui, olha aqui por dentro como ele fica, isso aqui, gente, é o queijo, tá? Vocês podem fazer aí com moçarela também, ó, é muito fácil de fazer, ó, esse orégano dá todo um gostinho, Ai, gente, é uma delícia esses bolinhos, o café da tarde, o café da manhã fica muito bom mesmo, olha o cafezinho, gente, eu amo o cheiro do café, queria gostar, sabe? Eu gosto, mas é com leite, o cheirinho é bom demais, Gente, pra beber suco agora, aí tem esses copinhos aqui, né, é, que na verdade eu não lembro onde é que foi que saiu esses copinhos aqui, não sei se foi meu sogro que comprou alguma vez que a gente foi pra algum lugar que levou café, não tô lembrada não, eu não sei que tem esses copinhos aqui, aí eu fui pegar esse aqui pra beber suco, né, e eu lembrei, ó, Francisco Tocino, e eu lembrei que no hospital, quando eu tava de cesárea, né, é, as enfermeiras entram no quarto, aí dá o remédio pra gente, e coloca água nesse copinho aqui, é água nesse copinho, e o outro vem com os comprimidos nesse copinho, e tem uns que é o comprimido líquido nesse copinho, nossa, lembrei agora, ui, foi uma nostalgia na minha mente, uma coisa que vai fazer quatro meses, né, mas mesmo assim, é uma cirurgia bem, como é que eu posso dizer, bem louca, né, tava tomando aqui um cafezinho com leite, aí eu fiquei lembrando desses copinhos aqui. Estamos aqui no médico, é, entrou uma pessoa agora e depois é o Francisco, então foi uma pessoa na frente dele, no caso, eu achei que a gente ia chegar atrasada ainda, é, mas, assim, o horário é das 5h30, né, aí, a gente chegou aqui já era 5h37, então, atrasou mais. Chegamos aqui na Dani, nem mostrei a fernandinha pra vocês ainda, cunhada. É, não me mostra não, gente. Porque você tava dirigindo, querida. É, ela está trabalhando aqui. Bom, eu grávida do Francisco, a Dani me prometeu esse fundi, olha quando eu tô vindo comer, gente. Vai que tá grávida de novo, né, Reti? Ah, não, pelo amor de Deus. Vim só com o Francisco mesmo, pra ele provar. Quem sabe tá grávida de novo? Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Bota mais uns anos aí na frente. Agora eu me redimi, né, nós combinamos de fazer o fundi, você tava grávida. Aí, você que arrumou rolo e não deu pra mim. É, mas como foi minha, foi da Dani, não, foi minha. Eu não, aí eu não tenho nada com isso. Aí eu falava, vem, vem, arrumar um arroz, não sei, foi só que eu nasci. Vai estar gravando. Ai, meu Deus, Deus, me livre. Oi, gente. Mostrar a mesa aqui. A Fernandinha que tá. Eu não. A Fernandinha, ela é honrada do Deus, me livre. Ó, gente, a mesa que ela preparou aqui. Que delícia. Pãozinho, batata, que eu já vou provar. Que delícia. Ó, esse que ela tá fazendo é o de queijo e esse é o de doce, né? É de chocolate ou não? É de chocolate. Esse é de chocolate e esse aqui é o de queijo. Aqui eu tô usando três queijos, o Golda, o Golda, a mussarela e o provolone defumado. Os três queijos. Era pra ter usado o Brie, que eu gosto de pouquinho de Brie, mas o queijo de Brie tava podre. Tava perdendo, porque lá corri e troquei. Agora esse aqui deu certo. Tô só acertando só. Eu achei linda aqui. É, linda. Na sala dela, que elas vão cair da coisa mais. Mas é bonito, né? Isso aqui. Ela disse que aquilo ali foi você que fez, aí depois arrumou, não foi? Aquela parede? Sim, essa daí é que você fez. O que é que eu fiz? Essa parede, esses desenhos. Não, o desenho que foi minha amiga que fez. O fundo preto. Ah, o fundo preto. É. Tantão de forminho. Casa de confeiteiro é assim, ó. Ganhei de uma escrita, minha filha. Essas formam é um luxo. É sempre tantos reais que normalmente são. Essas aqui? Eu fiquei impressionante do dia que eu vim ver aqueles negócios ali, tanto de... Dona e saco. Aí eu ganhei de uma escrita. Tá, me deu. Isadora. Tudo bom? Já tá de salça bonita, né? Tá de boa, né, Isadora? Gente, eu nunca vi um cabelo assim parecer tanto igual o das duas. Aqui a ponta. É porque o da Fernanda tá amarrado. Mas aqui a cor. Igualzinha. Você não pinta não, né? Não. Nunca pintou ainda. O cheirinho tá bom, Isadora? Hã? O cheirinho tá bom? Creme de quilo. Nossa, eu não tenho afirmado. Tem que fazer uma coisa dela. Estupidamente quinta. É. Vem, vamos sentar aqui. Tantão de granulado. Vamos pra melhor parte. Vamos pra melhor parte, galerinha. Vou trazer o refrigerante. Vou trazer o... Galerinha. Olha o mundo que tá aqui. Ah, não, Isadora. Nem o meu quer comer, nem o Isadora. Quer sim. Ela já sentou ali, meu filho. Agora o que quer, né? Gente, olha só. Saiu agora o salgado primeiro, né? Do creme inteiro. Já o meu. Vamos pegar o creme. Ah, que refrigerante. Vai lá, que bebê da paz. Refrigerante, ó. Tem que esperar tudo chegar. É nóis. Esse aqui pode deixar lá dentro, tá? Se você quiser deixar. Gente, ficou bom. Não é porque eu fiz, não. Mas ficou passando. Gente, tem que dar o feedback. Que delícia. Que bom. Gente, muito, 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 muito gostoso. Meu Deus do céu. Tudo muito bom. Eu apaixonei. Deixa eu mostrar aqui a Fernandinha, que ela tá conseguindo nem falar. Tá até sem palavras. É tão bom que ela ficou até sem palavras. Tá bom, cunhada? Gente, mas é muito gostoso. Muito bom, muito bom mesmo. Tá bom, filha? Mas a Adora também tá sem palavras. Detalhe, vocês estão usando o coletinho que eu ganhei do fondue, de uma escrita aqui do canal. Ó. O que você quer, é isso? A Dani trouxe agora o chocolate. Meu Deus. Ai, mas eu tô tão cheio. Tá cheio, Adora? Tá nóis? Vai comer mais? Vai comer mais, Adora? É, hein? É, mas eu vou ficar andando no celular, Miriam. Olha aqui, gente. Hum, que delícia. Que delícia. Que bom. Hum, muito bonito. Tá com chileque? A gente, chileque. A gente vai te dar. Hum, que delícia. Você quer um, Miriam? Hum, que delícia. Não, só mais. Hum, muito legal, hein? Hum, hum. Hum, que delícia. Queimou a banana, quebrou a banana. Minha banana quebrou tudo. Olha, gente, que delícia. É porque a gente tava cheia, né? Gente, é porque a gente tava cheia, né? Isso aqui é o céu na terra. E o cacauro tudo enfiado no chocolate, onde tá pra fumar? Ah, que delícia. Não. Ih, cunhada. Vamos comer, gente. Não, amor, eu vou lá dentro. A Letícia tá pegando tudo. Comendo tudo. A gente até derrubou. Gente, terminamos aqui. Todo mundo cheio demais. Nem tô cheio. Nem tô. Nem tô cheio. Ficou todo mundo triste assim, gente. Podem falar que ficou triste, né, gente? Porque a gente comeu, graças a Deus. Nem tá cheio. Meu mundo, a gente abate aquele arrependimento. Porque comeu. Porque comeu demais. Mas, gente, muito, muito, muito gostoso. Ai, gente, um brinde à vida fitness. Acabou tudo. É, a vida fitness. O meu tem nada. É só brindar. Só o fitness que não brindou, que foi o Willis. É. Eu tava aqui. O fitness dele tá aqui com o moranguinho. Eu vou brindar com tudo, gente. Porque eu fui fitness. Nossa, você foi fitness. Nossa, eu sei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, mas que coisa minha. A gente comeu conta pra mim. Nossa. Gente, eu tava falando com a Tânia. É a primeira vez que eu tô comendo. E ela me viciou. Porque agora... Vou ficar direto. Dani, vem pra cá pra nós fazer. Dani, vem pra cá pra nós fazer. Não, você tem que ir lá em casa agora fazer. Você tá me devendo uma visita desde aquele dia. Não, não. Calma que eu vou chegar lá. Gente, eles me pedem. Eu moro, eu chego. Eu moro, eu chego. Não esquece de fazer um convite pra mim. Porque é a Letícia? Uma hora, eu chego. Três, quatro meses da próxima. Você vê. Tem um presente pra Isadora lá em casa. chantageando ela que esse presente e ela não vai lá em casa. Nunca foi lá em casa. Não. Foi uma vez quando a gente nasceu. Dá explicação, Fernanda? Não ia. Ela só ia correndo. Do nada, ela postava um story na pratinha. Fernanda, tô em casa. Já tô em casa. Era só correndo. Era bem rápido. Agora você vai. É. Agora você vai. Deixa eu mostrar as plantinhas da Dani pra vocês. Aqui. Sei que tem muita gente que gosta aqui, ó. De plantinha. Olha que lindo. Tem bastante. Essa parede aqui, ó. Que ela e um pessoal fez. Ficou bem bonito, né? Bem rústico. Olha isso aqui. Eu acho tão lindo. Eu comprei um negocinho desse, gente, na Shopee. Pra me colocar lá em casa, sabe? Ficou muito lindo. Ó. Uns vasinhos, tudo. Aqui. E os cactos, hein? Muito bonito. Gente, aqui tem mais, ó. Não para não. Essa bicicletinha aqui, linda. Ó. Olha que lindo. Eu fico encantada. Estantão. Ó. Ui, você vai ver essa planta aqui, ou isso? Essa aqui? Já tem um pelo, né? Menina, pode encostar, não? Você nem sabe que pode encostar. Ué, dá choque. Dá choque. Dá choque. Mentira. É tipo um espinhozinho, né? Que ela tem. Ah, é venenosa. Adormeceu, Letícia. E eles param. Gente, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Sobre a questão do pediatra do Francisco, né? Assim, o que ele falou. Ele pediu para continuar fazendo nebulização nele, com sorinho, remedinho, tá? Mas está tudo bem, graças a Deus. A gente vai só continuar fazendo para retirar a questão. Ele está até ali rindo. Para retirar essa questão do catarro mesmo, tá? Ai, meu Deus, gente, tão bom. Vocês viram aí o fundi. Eu falei que eu vou pedir a receita para ela. Para me fazer de novo. Porque é muito, muito, muito gostoso. Porque aí eu consigo dar umas dicas aqui. Porque como eu não gravei ela fazendo. Eu consigo dar umas dicas aqui para vocês fazerem na casa de vocês. Porque é muito bom. E, tipo assim, é uma ótima opção, né? Para vocês convidar os amigos. Fazer, às vezes, para o esposo, para a amiga, para a mãe, para o pai, para qualquer pessoa. É simples. Vocês podem fazer. Porque você pode escolher o que você quiser. Pode ser frango. Que nem foi a gente, almôndega, batata. Essas coisas assim. Cenoura, batatinha. Você pode colocar o que você quiser para ir molhando no queijo. E tem o... Pode fazer só o doce também, né? Que o doce escolhe a fruta que você quer. Uva, morango. E derrete o chocolate. Pode fazer o chocolate branco. E o chocolate ao leite. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta e comenta. Compartilha. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Vem fazer parte dessa família aqui no YouTube. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.